Oi gente, hoje nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como ficar após o au pair aqui nos Estados Unidos e quais são as opções mais famosas que pelo menos eu conheço de você trocar aí o seu status e ficar um tempo maior do que o seu programa de au pair aqui no país. Se você gosta de conteúdos de viagem, sobre intercâmbio de au pair, sobre dicas aqui dos Estados Unidos já se inscreve aqui no canal e deixa o seu like nesse vídeo. Bom, pra começar a falar maneiras de você ficar após o seu programa de au pair aqui nos Estados Unidos eu já vou deixar aqui claro que eu não sou uma advogada, eu não sou uma pessoa especializada no caso eu apenas vou trazer aqui pra vocês opções, eu não vou trazer passo a passo de como fazer isso eu só vou falar pra vocês os tipos de status que eu conheço pra ficar aqui e formas que eu já vi pessoas fazendo pra ficar aqui, enfim, só pra deixar claro essa questão mesmo e também eu queria comentar que quando você vem pros Estados Unidos com au pair, você vem com visto J1 e aí acabando o seu intercâmbio de au pair um pouquinho antes, você tem a possibilidade de trocar pra outro status e porque eu falo status e não visto, porque o visto é algo que você solicita fora dos Estados Unidos estando aqui dentro dos Estados Unidos, você tem a possibilidade de trocar o status pra outro tipo de intercâmbio ou pra outro tipo de maneira que você queira ficar aqui então pra mostrar a primeira opção pra trocar o status aqui nos Estados Unidos e ficar de outra maneira é um que é bem conhecido pelos brasileiros, que é o status de turista, mais conhecido como B2 que nada mais nada menos, é um status que você pode pedir aí por até 6 meses e você consegue fazer a extensão mais duas vezes então o máximo que você consegue ficar com esse visto se você ficar estendendo é um ano e meio e com esse visto você fica aqui nos Estados Unidos com o intuito de viajar porque ele é um visto de turista, então ele não te permite trabalhar aqui nos Estados Unidos e enfim, você vai poder viajar e aí pra pegar esse status o governo pede uma conta, pede uma comprovação que você vai ter aí mais ou menos mil dólares por mês pra ficar aqui pelo motivo de você não poder trabalhar então, por exemplo, se você pedir o seu primeiro status de turista pra 6 meses você vai precisar mostrar uma conta com 6 mil dólares e essa conta você vai precisar falar pro governo que vai ser com esse dinheiro que você vai se manter aqui nos Estados Unidos e que você vai viajar, vai morar, vai comer, enfim, vai fazer tudo com esse dinheiro e essa conta não necessariamente precisa ser sua alguém pode te bancar aí nesse tempo pode ser o seu sponsor só que daí você vai ter que escrever uma carta bonitinho por que aquela pessoa quer te bancar então muita gente coloca os pais que ainda estão no Brasil e aí tudo bem ser uma conta estrangeira então os pais que tem aí 6 mil dólares ou o equivalente em reais e aí escreve uma carta falando que os pais querem bancar aqui ou sei lá, pessoas usam parentes, amigos, enfim mas precisa ter um motivo pra essa pessoa querer te bancar aqui ou pode ser a sua própria conta, o seu próprio dinheiro outra opção que tem pra você é ficar aqui nos Estados Unidos e aplicar aí pra um green card pra quem não sabe, o green card é uma forma de residência permanente aqui nos Estados Unidos então ele tem algumas formas pra se alcançar uma das formas é se você casar com um cidadão americano que possui o green card você após o casamento pode fazer a aplicação pode fazer o pedido pro governo dos Estados Unidos de um green card pra você e aí essa aplicação demora em torno de 7 a 15 meses mais ou menos é um processo meio demorado e a galera gasta em torno aí de 2 mil dólares com as taxas do governo com as coisas que o governo pede tem a opção também de você pedir uma cidadania aqui pra ser cidadão através do seu parentesco então se você tem alguém próximo da família que tem o green card nos Estados Unidos você consegue fazer o pedido da sua licitação não quer dizer que você vai ser aprovado até no caso de você casando aqui não quer dizer que você vai ser aprovado você tem que fazer a aplicação e fazer o pedido pro governo bom, a outra opção pra você conseguir o green card aqui nos Estados Unidos das mais conhecidas, né das opções que eu já ouvi falar óbvio que existem 1 milhão de opções pra você vir visitar os Estados Unidos ou morar aqui mas como eu falei no começo do vídeo eu tô mostrando as que eu já vi acontecendo as que eu já ouvi falar e deram certo então, outra opção pra você conseguir a cidadania aqui né, a residência permanente o green card é você abrindo uma empresa nos Estados Unidos e aplicando aí em torno de 900 mil dólares então não é barato, né você precisa realmente ter um dinheiro e aí abrir nessa empresa empregos pra americanos então, o governo americano ele dá o green card pra pessoas que abram empresas aqui e empreguem pessoas que moram aqui outra opção que é muito conhecida é que as au pairs mudam o status é com visto F1 de estudante então, basicamente elas aplicam pra alguma faculdade pra algum curso de longa duração aqui nos Estados Unidos e aí elas conseguem sair do programa de au pair e começar esse curso e aí pra esse tipo de status de estudante F1 você faz a aplicação numa faculdade começa pra cursar um curso, né então você consegue fazer a aplicação pra troca do status quando você já viu uma faculdade quando você já aplicou lá bonitinho e aí você também nesse caso não está autorizado a trabalhar então o governo também pede uma comprovação aí de uma conta com valor que é o valor que você vai se bancar aqui nos Estados Unidos pra estadia pra comida pra pagar o curso o mínimo que eu achei aí foi pra comprovar 16 mil dólares por ano mas, gente tudo vai depender da faculdade que você escolheu porque você consegue fazer a aplicação pra troca do status já estando ali com a faculdade em mãos, né então você vai precisar mostrar a renda pra você morar comer e pagar o curso então se o curso é muito caro esse valor, né de mínimo de 16 mil dólares pode aumentar então tudo vai depender do curso e tudo mais outra opção que é muito conhecida aqui nos Estados Unidos eu não sei se é muito conhecida no Brasil mas é um status da classe E que daí teria um específico que chama EB3 que é nada mais nada menos que um empregador aqui dos Estados Unidos que tem uma empresa queira bancar o seu status aí queira bancar o seu tipo de trabalho mas a questão nisso é que esse empregador só pode contratar alguém estrangeiro no caso do agente brasileiro se ele não achar se ele abrir a vaga e não achar ninguém americano ninguém que tem green card para trabalhar naquela vaga e aí ele pode aplicar aí para contratar alguém do Brasil por exemplo a questão desse status demora um pouquinho o processo aí mas não é impossível conheço pessoas que já conseguiram só que meio que ele está numa classe que você precisa ser especialista ali na área então não basta apenas assim eu tenho uma faculdade você precisa ter uma experiência confirmada ali para essa área e aí o empregador que é muito de contratar e aí o empregador vai no governo ele pede para você para fazer essa troca de status ou se você está no Brasil ainda para tirar esse visto não é simplesmente você bate no consulado e fala eu quero trabalhar nos Estados Unidos quero um visto não é assim o empregador que precisa intermediar esse processo e ao longo desse vídeo eu fui falando visto status porque até eu fico confusa mas só para deixar claro aqui se você é au pair e está nos Estados Unidos você tem essas opções que eu falei antes e outras mais é que essas são as mais famosas mas você teria essa opção para trocar para o status dessas opções que eu falei ou se você está no Brasil você também consegue vir com essas opções só que daí você tiraria o visto porque quando você está fora dos Estados Unidos você pede o visto para entrar aqui quando você está dentro dos Estados Unidos você pede a troca de status do que eu sei que muita au pair consegue para fazer a troca e é o visto de turista mesmo que através do salário do au pair a gente ganha mais ou menos 9 mil por ano então se você juntar muito se você juntar os 6 mil dólares e você quiser se bancar como turista você consegue fazer a troca então essa é a troca mais popular entre as au pairs porque dá para a gente bancar a própria troca do status o de estudante é muito popular também entre as au pairs mas assim com o salário de au pair mesmo se você ficar dois anos e juntar tudo fica quase impossível aí para você bancar um status de estudante e se bancar ao longo do tempo dos seus estudos e aí o que muita au pair faz o que muita host family faz também é oferecer para a au pair ficar mais um tempo aqui e ser o sponsor deles então muita host family fala oi você não quer ficar mais nos Estados Unidos a gente pode te bancar na faculdade ou enfim tem muita au pair que trabalha por fora tipo sem o governo ver porque é ilegal como eu falei você trabalhar com visto estudante mas tem muita família que oferece isso e aí vai de você aceitar ou não eu estou mostrando aqui o que existe né então isso existe muito as famílias bancarem aí as faculdades da au pair depois que acaba o programa e aí pedir para ela continuar trabalhando com um babá na casa ou até mesmo só bancar mesmo se a família gosta muito de você e só quer te bancar mesmo aproveite agora se a família pedir para você trabalhar você tem que ver aí os seus ideais se você faria alguma coisa fora do papel aí né daí vai de você o número de au pairs que casam aí depois do programa ou pegam o status do EB3 já é um número bem menor então são processos que eu não conheço muito bem mas que também são processos que como os outros eu posso vir fazer um vídeo para cada um e vir falar os requisitos de cada um se vocês quiserem então se vocês tem dúvidas sobre alguma coisa ou se vocês quiserem um vídeo sobre cada um desse tipo de status ou visto que eu trouxe aqui comenta aqui embaixo e deixa falando aí se você quer saber mais sobre um tipo de visto se você quer saber mais sobre uma troca de status que eu trago um vídeo aqui para vocês como eu falei lá no começo do vídeo eu não sou advogada eu não sou especialista eu trouxe aqui informações que eu achei na internet informações que eu conheço que outras meninas que são au pairs já fizeram a troca de status então eu trouxe esse conhecimento que eu tenho para vocês e eu também consultei dois sites na internet mesmo que eu vou deixar o link aqui embaixo que vai ter mais informações sobre tudo que eu falei gente por favor se inscreva aqui no canal que ajuda muito 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 eu trazer mais vídeos para vocês e até a próxima e continua assistindo meus vídeos continua comentando aqui pedindo mais vídeos e bora que vamos beijo beijo